Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos mais um reactzinho aqui. Hoje vamos ter a volta do Taqueiro, né? Taqueiro aí com o iluminado Buda, o personagem lá do Shumatsu no Valkyrie, né? E vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando, galera, não podemos esquecer desse detalhe importante. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela forcinha para o crescimento. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto aqui todos os dias. Daquele bom e velho like. E agora você também pode ajudar aqui o crescimento do canal se tornando um membro. Então a partir de 3 reaisinhos você já pode se tornar um membro top. Beleza, meu povo? E vamos que vamos. Só um videozinho curto, né? Dois minutos. Bom, eu assisti o Tomás de Sinovalkyrie, né? E aí eu até vi a luta do Buda. On the side of the human! This is so exciting! This is Ragnarok! So now, with you, Buda! So now, with you, Buda! Hehehe! Como um! Que incomoda e que choro pra caralho Eu não quero papo, só fiquei calado Teram roupas e fico ao meu cajado Minha foi ser mais ou menos o dobro da minha marra Manda eu vou te esbacassar e mastigar igual uma bala Concordo que azar manda contra mim esse cara Tipo um coelho tentando sobreviver a nossa área Só um copinho meu, tá te deixando mal Onde levou o chão, foi o físico, o moral Se ninguém aguenta mais, já pode ir levantando Porque a borradaria pra mim só tá começando Posso até ver o futuro e você fala que é roubado Mas não tô, não venceria nem com a Grécia do teu lado Foi boas Caraca Nossa gente, que som é esse? Ficou muito bom Acabou, eu creio que sim, né? Acabou Ah, foi tão curtinho, magoei Gente, eu particularmente gostei muito da música Achei bem interessante, bem legal Eu acho que representou bem aí o personagem Ficou bem legal E assim, né gente, Taqueiro Sou muito fã e muito suspeita Pra falar um pouquinho aí sobre o Taqueiro Mas enfim, adorei a música E é isso galera, espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Um beijo de novo pra vocês e até o nosso próximo vídeo Ficou bem legal Ficou bem legal Ficou bem legal